Esse aqui é o Pincel Mágico, e tudo que eu desenhar com ele vai virar realidade. E tá bom, eu já tô aqui com o pincel na minha mão, e talvez eu já possa começar a fazer algum desenho. Se vocês não perceberam, eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho nada, nem Pokémon, nem item, nem nada. Eu tô bem pobre. E talvez um jeito de eu resolver isso logo de começo era desenhando uma Pokébola. Pra desenhar uma Pokébola, vocês sabem como é que faz, né? Vem aqui, vem aqui, aqui, aí, aqui, aí faz assim, peraí, assim não, aí assim, assim também. Aí sobe, aí faz a mesma coisa aqui, e aí depois de fazer essa bola, é só a gente fazer o meio da Pokébola. Desse jeitinho aqui. Pronto, nossa, parece uma Pokébola, não dá pra dizer que não. Daí agora que eu já fiz ela, eu tenho que colocar a quantidade, e de começo eu quero seis Pokébolas. Pronto, desse jeito. Consegui terminar o desenho, e por causa dele, aqui perto devia ter seis Pokébolas, olha só. O pincel mágico tá funcionando, e o meu objetivo com ele é criar o melhor time do mundo. E não, eu não tô zoando. O problema é que pra conseguir o melhor time do mundo, eu vou precisar de muitos Pokémons. E eu comecei um pouco mal, porque eu peguei logo seis Pokébolas, mas eu vou precisar disso. Com essas seis Pokébolas que eu consegui, eu posso capturar um Pokémon ruim, talvez. Quer dizer, não se de ser ruim em uma batalha, e sim de ser um Pokémon de estágio inicial. Tipo uma Magikarp. O Magikarp é um dos Pokémons mais fáceis de serem capturados de todos. Então, eu vou capturar ele, porque eu tô com um plano. Eu sei, o Magikarp é um Pokémon bem ruim. Mas se a gente conseguir alguma forma de evoluir ele, as coisas ficam mais fáceis. E adivinha, eu tenho exatamente uma forma de conseguir o que eu quiser. Então, amigos, deixa eu vir aqui e criar. Se eu não me engano, o XP King de L é assim. É meio que um quadrado virado pro lado. Então, é só a gente desenhar o quadrado, pintar ele de amarelo. E como eu tô muito afim de deixar isso aqui bonito, eu também vou fazer até a sombra aqui, rapaz. Pronto, desse jeito aqui. Agora eu coloco a quantidade, e eu vou querer, eu acho que 10. É só fazer desse jeito aqui. 10 XP King de L. Se tudo der certo, quando eu completar esse desenho, é pra aparecer aqui do lado os candies que a gente precisa. E é verdade, agora que eu lembrei. Nas novas versões, o XP King de L ficou azul, igual todas as outras candies. Só na versão antiga que as cores eram diferentes. Mas tá tudo tranquilo, porque funcionou. Aí, com esses candies que a gente tem, eu posso usar eles e evoluir o meu Magikarp. O meu primeiro Pokémon super forte. Não tá no nível que eu quero, mas já é um bom começo. Até porque muita gente subestima o Gyarados por ele ser um Pokémon fácil de se conseguir. Mas é aquela coisa, não é que ele é fácil, que ele é ruim. O Gyarados é um Pokémon muito bom. E com certeza ele vai ficar comigo. Mas eu tava pensando aqui, e se eu já tentar avançar o nível? O Gyarados pode ser um Pokémon muito bom, vocês sabem disso. Mas e se eu tentar desenhar um Pokémon pra ele aparecer? Primeiro eu tenho que testar, pra ver se aparece Pokémon quando eu desenho. Então, eu vou desenhar o Pokémon mais fácil de desenhar do mundo. Que é basicamente o Voltorb. Você faz assim e desenha um círculo. Daí é só partir ele no meio e pintar uma parte de branca e a outra parte de vermelho. E aí coloca uma cara aqui de bravo, porque o Voltorb sempre tá bravo. Apesar que eu tenho quase certeza que ao invés do Voltorb, eu acabei fazendo sem querer o Electrode. É que eu nunca lembro a ordem. Mas isso aqui confirmou minha teoria. E eu desenhar um Pokémon, eu vou conseguir ele. O que é muito bom, porque eu posso partir pra alguns Pokémons mais difíceis. Apesar que como eu não sou um bom desenhista, outros Pokémons eu ainda vou tentar conseguir. Porque como deu pra perceber até agora, os meus desenhos são no mínimo duvidosos. Mas aproveitando que eu vou ter que capturar um Pokémon, Pokébola normal vai ficar pro passado. Eu já vou partir pra uma Pokébola melhor e nada melhor do que eu desenhar uma das Pokébolas mais úteis de todas. A Quick Ball. Se eu não estiver enganado, ela é assim, não é? Tá, tomara que funcione, porque eu não lembro. Eu vou querer ir... 30. É, eu acho que dá pra entender que eu quero 30 Quick Ball, né? Vamos ver se vai funcionar. É, funcionou, mas eu não sei o que eu tô mais impressionado. Dele ter reconhecido 30 ou dele ter reconhecido essa obra de arte que eu criei aqui. Tá tudo errado. Eu pensei que tinha uma linha, mas nem tem. Mas, é, eu não ligo. Funcionou, tá tudo certo. Um Pokémon muito bom que eu posso capturar aqui na floresta é um Tediousa. E calma, eu sei que você deve estar pensando que eu vou fazer uma evolução normal dele, a Ussaluna. E eu até vou fazer, mas não vai ser a Ussaluna normal. Tudo que eu quero fazer é encontrar o Tediousa aqui na floresta primeiro. Por isso que eu fui fazer a Quick Ball. E meio que eu fiz isso, porque por incrível que pareça, eu esqueci como é que o Tediousa se parece. Eu lembro que ele era um panda, mas eu não lembro se ele tinha um círculo na barriga ou na cabeça. E nem vocês que estão assistindo também. Não vai me falar que você lembrava disso. Mas pra confirmar isso, primeiro eu tenho que encontrar ele. O horário eu acho que tá certo. Na realidade, o horário tava bem errado, porque eu encontrei um Tediousa e nem é um círculo, é uma lua. Eu não lembrava que era uma lua, mas tá certo. Na realidade, é na cabeça. Agora que eu sei disso, eu vou capturar esse carinha. Porque pra conseguir evoluir ele, meio que eu também vou precisar desenhar. E é verdade, mesmo esses pokémons aqui ainda são bem chatinhos de serem capturados. Mas relaxa, vai valer muito a pena eu capturar esse Tediousa, porque eu vou conseguir uma evolução bem forte. Isso se ele quiser vir, né? Porque eu nunca tinha visto um Tediousa escapar de duas Quick Balls, cara. Esse aqui não fez o menor sentido pra mim. Mas a terceira, ele não ia escapar. Agora que eu sei disso, pera, deixa eu pegar umas madeiras aqui pra fazer meio que a área da minha arte. Vamos fazer assim e tá pronto. Nesse lugar, eu posso começar a desenhar um Tediousa. E o Tediousa, eu acho que é bem simples. É só a gente desenhar as orelhas e de preferência na cor certa, né? Ele é meio alaranjado, mas um pouco assim, boa. Então, o Tediousa, ele tem umas orelhonas. E isso aqui vai ficar muito feio, mas eu acho que vai dar pra reconhecer. Umas orelhonas, aí a gente faz aqui o rosto dele. Cara, isso aqui tá ficando muito ruim, cara, meu Deus. Desenhar, literalmente, não é comigo. Aí agora é só eu fazer a orelha aqui do outro lado, fazer o corpo. E isso aqui tá parecendo um Pikachu. Mas aí é problemas, né? Não é minha culpa. Quer dizer, é minha culpa, sim, mas independente. Aí agora que eu fiz isso aqui, eu tenho que fazer aquela parte da boca dele. Que é um pouco mais clara, assim. Também tem que fazer a meia lua que tá na cara dele. Desse jeito aqui. Aí a gente faz os olhos e termina o desenho. É, ficou muito bom, pessoal. Nossa, que obra de arte que eu fiz aqui, né? Nossa, isso tá muito feio. Talvez se eu colocar o nariz, talvez fique até pior. Nossa, esse bicho aqui ficou muito feinho, cara. Esse aqui eu posso falar com propriedade que foi o desenho mais feio que eu já fiz. Mas calma, eu preciso que um Ted Ursa se transforme. Aí eu coloco a seta, desse jeito, numa Ursa Luna Blue de Moon. E eu acho que isso aqui é humanamente impossível de desenhar. Mas mesmo assim eu vou tentar. A primeira parte da Ursa Luna vai ser justamente a esfera vermelha que tem na cara dela. Eu acho que é mais ou menos desse tamanho. Apesar que eu tenho que deixar mais no meio. Pronto, eu acho que é um bom começo, pessoal. Tá lindo, tá lindo. É uma esfera vermelha. Aí agora eu preciso fazer a Ursa Luna em si. Se eu não me engano, metade dela é marrom, a cor de urso. E a outra metade é cinza. Então, só pra começar, eu já fiz aqui um pouco. E aí eu também tenho que fazer assim. Cara, isso aqui vai ficar muito feio. Mas eu acho que no final vai ficar minimamente decente. Eu também tenho que lembrar de fazer aqui as coisas que ela tem pro lado. O olho que desse lado é verde. Tá? Não tá ficando tão ruim, pessoal. Olha só, tá ficando até que bonito. Tá, parece que tá feio. Mas tem um motivo. É porque tá desenhado errado. Aquela esfera ficava um pouquinho mais pra cima. E aí isso aqui vai mais aqui pro lado. Desse jeito. Ah, ficou parecido, vai. Eu sei. Tá muito feio. Tá, mas se tudo tiver dado certo. É pra minha Ted Ursa virar uma Ursa Luna. Rapaz, fala do meu desenho. Eu sei, tá uma porcaria, mas o que importa é que esse pincel marca aqui é muito parceiro. Porque até um desenho feio igual esse aqui ele reconheceu. Agora eu tenho uma Ursa Luna, que é muito forte. Mas parando pra pensar um pouco, bem que eu podia avançar um pouco de nível, né? Já que eu sei que ele reconhece uns desenhos meio duvidosos, talvez eu pudesse desenhar uns lendários agora. Tá bom, é isso mesmo que eu vou fazer. Mas antes de capturar um lendário, talvez era uma boa ideia eu criar uma Master Ball, né? Então, deixa eu desenhar uma aqui bem rápido. É, pode ser assim. Aí agora eu faço assim, 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 assim. E tá pronto. Agora é só eu fazer a parte do meio. E ficou torto, mas é só arrumar. Daí pinta a parte de baixo de branco, a parte do botão também, aqui de roxo. E se não me engano, os detalhes são assim. Eu faço assim os detalhes da Master Ball. E óbvio que eu também não posso esquecer do clássico M. Pronto, eu acho que isso aqui é uma Master Ball. Como eu vou capturar quatro lendários, eu vou querer cinco Master Balls. E peraí, Master Balls? Hum, eu tenho quase certeza que eu já ouvi isso. Mas olha aqui, rapaz, cinco Master Balls perfeito, cara. Era exatamente isso que a gente precisava. Como eu já tenho um Gyarados e uma Ursa Luna, eu preciso de pokémons de tipos diferentes. O bom é que o Gyarados é voador e água, e a Ursa Luna é normal e ground. Então, um bom pokémon pra gente começar seria um dragão. Pra ser exato um dragão elétrico. Eu vou fazer assim. Isso aqui é pra ser o corpo dele. E vocês já vão entender qual pokémon que eu tô querendo fazer. Ele tem um pescoço bem grande. Enquanto eu tô desenhando, tenta adivinhar aí qual é. Pronto, o pescoço tá pronto. É só fazer isso aqui. Aí eu não posso esquecer das patas. E eu sei, isso aqui tá horrível. Mas confia no pai que isso aqui vai ficar bonito. Faz as patas de trás. E parece mais uma galinha agora, né? Mas tá tudo certo. Aí faz tipo um negócio de tigre. Eu também tenho que lembrar que na parte de cima, ele tem tipo uma nuvem roxa. Aí tem uns raios aqui, eu acho. Aí a gente faz aqui o olhinho. Cara, esse desenho tá ficando horrível. Mas na minha cabeça faz muito sentido colocar aqui o dente. Nossa, isso aqui ficou muito ruim. Calma aí. Não, ele vai reconhecer isso aqui. Aí eu tenho que fazer a cauda. A cauda, se eu não estiver enganado, ela começa meio azul. Aí ela faz tipo um zing zap. Aí pá, pei, pei. E aí aqui a parte de trás acho que é roxa. Tá, eu acho que todo mundo sabe qual é o Pokémon que eu tô querendo desenhar. Mas todo mundo não entende. Classe desse desenho aqui. Porque, ah, cara, tá bem óbvio. Que é pra ser um Raging Bolt. Inclusive, eu errei tudo. Eu esqueci, cara. Mas ele tem esse negócio aqui nas costas. E a cauda... É... Não é roxa. Mas tá tudo tranquilo, pessoal. Tô aqui com o meu novo Pokémon. O desenho ficou perfeito. Ficou parecendo a alegria de divertidamente. Na versão dinossauro feio. Mas vocês estão entendendo aqui a qualidade. E pronto. Já consegui mais um Pokémon forte. E eu acho que eu poderia conseguir mais um. Tá, mas qual será o Pokémon que eu vou desenhar agora? Ah, eu acho que eu tive uma ideia. Se eu tentar desenhar o Pokémon mais forte de todos. Pelo menos em poder fora das batalhas. Tá, isso aqui tá bem fácil. Você já sabe que não é nem o Zassi e nem o Miraydon. O Pokémon mais forte na história. Começa mais ou menos assim. Agora é só fazer assim. Agora faz a mesma coisa do outro lado. Eu sei, esse desenho aqui tá ficando bom. Mas eu acho que vai ser... Vai ser o melhor até agora. Porque todos os desenhos ficaram bem ruins. Mas vocês vão entender. E é só fazer assim. Desse jeito. Colocar aqui o olho. Aí a gente fecha aqui. Faz o pescoço. E não esquece de fazer aqui os arcos dele. Que são assim. Aí é só fazer aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Tá, não dá pra dizer que tá feio. Mentira, tá horrível. Mas vai me dizer que você olha pra isso aqui. E não lembra de um Arceus. Ah, para, né? Se até o Pincel Mágico entendeu. É óbvio que todo mundo que tá assistindo o vídeo entendeu também. Mentira. É óbvio que não entendeu. O desenho tá muito feio. Eu sei. Mas tá tudo certo. Não tô reclamando. Tô com Arceus agora. E... Hum... Eu preciso dele mais alguns pokémonzinhos. Tá, eu tive uma ideia. Eu vou fazer um super-herói. Eu vou fazer ele nessa dungeon aqui. Porque eu achei legal. Como eu quero desenhar um Palafin. Eu vou desenhar ele na forma normal. Porque é mais fácil. Pra você desenhar ele. A gente vai precisar fazer uma ponta. Daí a gente faz assim. Daí puxa algumas linhas. Pronto. Eu acho que isso aqui dá pra entender que é um corpo de um Palafin. Daí é só fazer aqui o olho. E eu sei que o olho dele tem meio que um efeito. Assim, eu acho. Ou era com azul mais claro. O problema é que eu vou usar esse azul. Pra pintar esse danado, esse golfinho aqui também. Até porque ele tem alguns detalhes aqui em branco. Então eu tenho que fazer assim. A barbatana dele aqui também é parte branca. Ele tem tipo uns desenhos aqui. Que eu não lembro como é que faz. Mas eu vou fazer assim. E eu faço meio que essa parte aqui. Pra deixar bonito. Não posso esquecer que aqui perto ele tem um coração. E vai. Esse aqui, sem dúvida. Pera aí, Ekans. Foi um dos meus melhores desenhos até agora. Ia ser meio injusto. O pincel mágico não reconhecer que o desenho ficou bom, né cara? Esse aqui ficou perfeito. Calma aí, Ekans. Vai de me perturbar. Tá, sem dúvida. Esse aqui foi o meu melhor desenho até agora. E nada vai tirar isso da minha cabeça. Mas eu ainda tenho duas Master Ball. E um slot no meu time. É verdade. Por se eu ficar perfeito. Eu tenho que fazer... Pera aí. Assim. Assim. Assim também. Assim também. Faz isso aqui. Aí faz isso aqui. Aqui, aqui. Aí faz mais sombras. Aí faz isso aqui também. Aí faz isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui também. E tá pronto. Isso aqui é pra reconhecer como uma Legend Plate, rapaz. Eu falei. Meus desenhos estão ficando insano. Essa Legend Plate a gente tem que colocar no Arceus pra deixar ele supremo. Pronto. Tudo é sua. Agora falta um Pokémon lendário ou um Pokémon muito forte. Tá. Qual será o Pokémon que eu posso desenhar, pessoal? Vou desenhar aqui mesmo. Um Pokémon fácil. Ou um Pokémon que seja forte. Tá. Boa pergunta agora. Talvez eu tenha tido uma ideia. Que Pokémon mais forte do que o Pokémon que pode virar qualquer Pokémon? E que além disso também é bem fácil de desenhar. Tipo, o Dito é tudo que eu falei. Não existe um Pokémon mais forte do que o Pokémon que pode virar qualquer Pokémon. Ah, para, né? Além de artista, eu acho que eu sou um gênio de Pokémon também. Porque eu acabei de pensar em fazer um Dito. Que até mesmo o Dito ficou feio. É, eu acho que a arte não é comigo não. Então, eu acho que é o黑. Eu acho que pra mim o P94 é isso. Eu acho queби sobre você.